Bom dia galera, esse vídeo é... primeiramente eu vou dar um aviso que quem quiser ver a live experimental do facebook que eu gravei hoje, eu vou estar deixando disponível para vocês, né? E é só ir lá no meu facebook que vocês vão assistir a live, que a priori eu separei para gravar no youtube só que está tendo uns problemas técnicos na minha câmera e não está gravando pelo youtube, né? Mas vamos para o tema do programa em si. Existe uma estrutura de poder que explica porque as disparidades regionais existentes no Brasil. Por que disso? O primeiro lugar em que o capitalismo se estabelece de fato no Brasil de fato é no sudeste, sobretudo em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Quando as terras começaram a ficar escassas nessa região, começou-se um projeto de ocupação do interior do Brasil e dessa forma ocorre o desenvolvimento de outras regiões. O sul, por exemplo, foi conjuntamente com o sudeste, né? Mas o sudeste primeiro, depois o sul e depois o centro-oeste, né? Não é à toa que três grandes metrópoles foram criadas no centro-oeste, até então na região central, no interior do Brasil, que é Goiânia, Brasília e Palmas. Por que? Para se inserir o capitalismo em uma região, é necessário criar um centro comercial que faça o processo de êxito rural e esse êxito rural vai garantir o exército de reserva necessário para o desenvolvimento das estruturas capitalistas. E assim foi. Ocorreu, por exemplo, em Goiás, a criação de Goiânia, que ao contrário que a história tradicional fala, não foi porque a cidade de Vila Boa não comportava um capital. O negócio era que vivíamos, em especial o estado de Goiás, no chamado caiadismo. E havia uma rixa entre o caiadismo, os caiados, os Ludovic, basicamente a elite, entre a velha elite e a nova elite Goiânia, que quem saiu ganhando foi a elite, a nova elite, sob o símbolo de Pedro Ludovico Teixeira, que transferiu a capital. que foi inclusive feito um sorteio para o nome entre Petrona e Goiânia. O povo até então queria Goiânia, Petrona, mas o Pedro Ludovico achou muito estranho o nome e preferiu o nome Goiânia, que é o nome de um poema. E dessa forma, foi estabelecido a nova capital Goiânia, que atendia aos interesses da nova elite Goiânia. E assim ocorre em todas as regiões brasileiras. Por isso que podemos explicar as disparidades de crescimento de cada região, porque a região do Brasil onde o capitalismo é mais tardio, o capitalismo é mais desigual. O que peso o capitalismo brasileiro é uma forma de capitalismo em que se pensa em engordar o bolo e depois dividir. engordar da seguinte forma. 90% para os mais ricos e 10% para os mais pobres, ou até menos. Nesse sentido historiográfico. É que eu não vou entrar no mérito se eu concordo ou não concordo. Todos sabem a minha posição nesse sentido. Porque eu não quero entrar em dilema com o YouTube Porque não quero que esse vídeo seja desmonetizado É isso, galera É por isso que as regiões têm disparidades econômicas Temos uma região como o Sudeste Um estado como São Paulo, por exemplo Que é um estado rico, de certa forma E se comparado a um estado tipo o Acre Que foi um dos últimos estados anexados pelo Brasil Com grandes problemas Que pesam os estados de São Paulo Também tem graves problemas na saúde Na educação Mas tem as diferenças econômicas Nessas regiões justamente porque o crescimento brasileiro Foi um modelo de etapismo E não foi um crescimento uniforme Cada região teve o seu momento de apogeu Para crescer economicamente É isso que se explica A origem das disparidades regionais brasileiras Espero que todos gostem Espero que o YouTube não desmonetize esse vídeo E comente aí, galera E não se esqueça de verificar Se estão inscritos no Ciências Humanas TV E falou E dá uma olhada na live No meu No meu Facebook E falou E falou E aí Obrigado.